Música Os alemães ficaram tão impressionados com a simplicidade da linha de foguetes soviéticos Katsusha de 82mm Que desenvolveram uma cópia como o Raketen Fieffawelfo de 80mm Também conhecido como órgãos de Himmler O exército alemão fez muitos experimentos com foguetes de batalha antes da guerra E realmente não os utilizou nas primeiras campanhas Até que seu compromisso com a frente leste e a invasão da União Soviética Levou o país ainda mais a uma guerra estagnada O resultado desse trabalho foram vários sistemas de projeção de foguetes Alguns rebocados e outros montados em veículos Que pretendiam levar um efeito físico e psicológico contra o inimigo por meio de fogo indireto A cópia do sistema Katsusha era para combater fogo com fogo Os foguetes de campo de batalha alemães de outros projetos de Nibel Welfo Contavam com um projétil de foguete sem barbatana Que conferia a estabilização de rotação através de um complexo arranjo interno Que era exaustão de jato de aventura e múltiplo para transmitir a ação de rotação E estavam com a carga explosiva apresentada mais atrás Destinada a detonar acima do solo durante o impacto Este arranjo interno complicou a produção em massa Que no final realmente limitou a disponibilidade desses potentes sistemas de armas para os alemães A abordagem soviética, entretanto, era perfeitamente centrada na produção rápida Copiar o Katsusha foi uma abordagem lógica Os alemães pegaram o foguete de 82mm E apoiaram por meio de um conjunto de 24 trilhos Os foguetes mantiveram sua abordagem estabilizada pelas aletas O que auxiliou na precisão durante a trajetória de voo Os foguetes provaram ser muito mais rápidos para serem produzidos em massa nos números necessários E os conjuntos de trilhos de lançamento tinham um projeto de rede de metal simples As unidades de lançamento foram então fixadas em veículos de meia lagarta Para uma função de campo de batalha autopropelida e móvel Assim como nos lançadores Katsusha, centrados em caminhões para os soviéticos Apesar desta nova abordagem para o projetor de foguetes de campo de batalha alemão As fábricas do exército já estavam ocupadas na produção de outros implementos de guerra muito necessários Portanto, coube a Waffen-SS providenciar outros meios de manufatura Que novamente levaram o total de produção limitados e disponibilidade limitada no campo de batalha antes do final da guerra Alguns lançadores eram conhecidos por terem sido afixados na parte traseira dos veículos de meia lagarta SDKFZ4 Os veículos também foram equipados com outros lançadores de foguetes alemães Incluindo o de 10 tubos com 150mm e ficaram conhecidos como Panzerwelfel E assim, mais uma vez vou ficando por aqui Espero muito que você tenha gostado do vídeo E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia